Imagina que você está caminhando por uma região árida vasta, mais de 130 milhões de anos atrás. O sol brilha forte, e o som da terra sendo esmagada por patas gigantes ecoa ao seu redor. Você não está sozinho. Manadas se aglomeram em torno de um lago para beber água. Herbívoros gigantes, conhecidos como saurópodes, estão por toda parte. Esses dinossauros, com seus pescoços e caudas longos, dominaram a terra durante boa parte da era mesozoica. Mas você sabia que, mesmo entre esses titãs, havia uma diversidade impressionante? Hoje vamos explorar nosso estudo recente que traz novas descobertas sobre a evolução dos titanossauriformes, um grupo fascinante desses gigantes. Vamos descobrir como as novas pegadas fossilizadas encontradas na Paraíba ajudaram a entender melhor a diversidade e a evolução desses dinossauros. Os titanossauriformes são um subgrupo dos saurópodes, conhecidos por suas características únicas. Eles eram herbívoros quadrúpedes, com corpos enormes e pescoços longos. Ao contrário da imagem comum que temos deles, esses dinossauros apresentavam uma variedade incrível em suas formas e tamanhos. O estudo que vamos discutir se concentra em novas descobertas sobre as impressões deixadas por esses animais, revelando informações valiosas sobre a sua evolução. Recentemente, a nossa equipe descreveu um novo sítio paleontológico datado do início do Cretáceo, numa cidade do sertão da Paraíba chamada São João do Rio do Peixe. Fica próximo a Souza, uma cidade famosa pelo Monumento do Vale dos Dinossauros. Esse local contém uma trilha bem preservada de um grande saurópode, junto com impressões de outros dinossauros. Você consegue imaginar a emoção que foi para a gente desenterrar essas marcas deixadas por criaturas que viveram há milhões de anos? Esse tipo de sítio com preservação de pegadas, nós chamamos de equinocítio. Esse local que você está vendo faz parte da bacia do Rio do Peixe, uma área muito rica em fósseis de pegadas. Durante uma atividade de mapeamento em 2022, estudantes e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte se depararam com essas pegadas impressionantes. Nossa pesquisa, liderada pelo estudante de doutorado Zara Trindade Gomes, identificou um novo equinogênero e uma nova equinoespécie, que foi nomeado como Souza Titanosauripus Robsone. Esses termos podem parecer um pouco complicados, mas basicamente se referem a novas categorias para classificar as impressões fossilizadas encontradas. Isso é crucial para a gente entender a diversidade dentro dos titanossauriformes. O nome Robsone é uma homenagem ao artista local Robson Marques. Ele foi um entusiasta da paleontologia a vida inteira e ajudou muitos cientistas a encontrar novos fósseis de dinossauros por várias décadas, o que lhe rendeu o apelido de o Guardião do Vale dos Dinossauros. Ao longo destes 10 anos que temos trabalhado nessa região, o seu Robson nos ajudou bastante e sempre esteve presente e empolgado com as pesquisas. Os traços fósseis deixados pelo sauropode são fascinantes por várias razões. Eles não apenas revelam o tamanho e a forma desses animais, mas também permitem inferências sobre quem produziu essas pegadas, o seu comportamento e o seu habitat. Tem várias medidas que a gente pode fazer com essas impressões para extrair mais dados, como por exemplo, o comprimento e a largura das patas, a gente pode estimar o tamanho do animal. A distância entre as impressões, a gente pode utilizar isso para entender como esses animais se moviam. O ângulo das patas, o que pode indicar velocidade ou modo de locomoção. A descoberta das trilhas em São João do Rio do Peixe não é apenas emocionante. Ela também tem implicações significativas para a nossa compreensão da evolução dos saurópodes no início do Cretáceo. Os dados coletados sugerem que os titanossauriformes tinham uma diversidade maior do que se pensava anteriormente. Até o momento, não existem muitos esqueletos fósseis no mundo todo que sejam dos primeiros titanossauros, os mais antigos. Então, encontrar pegadas assim pode dar muitas dicas importantes sobre a anatomia dos titanos que produziam elas. A partir dessas pegadas, descobrimos que os titanos mais antigos possuíam um mosaico de características únicas, incluindo que agora sabemos que a perda das garrinhas das mãos ocorreu antes da evolução do corpo mais largo e membros arqueados. Essa nova informação pode mudar a nossa visão sobre como esses animais se adaptavam às mudanças ambientais ao longo do tempo. A equinologia, incluindo o estudo das trilhas fósseis, é fundamental para entender a biologia e a ecologia dos dinossauros. Os traços nos permitem vislumbrar o comportamento desses organismos em seu habitat, algo que os fósseis corporais não conseguem fazer tão bem. À medida que exploramos essas novas descobertas sobre os titanossauriformes, somos lembrados da complexidade da vida pré-histórica. Cada impressão deixada na Terra é um testemunho da existência desses gigantes que uma vez caminharam sobre o nosso planeta. Nós e os nossos colegas vamos continuar buscando e investigando novos vestígios do passado e novas histórias sobre a evolução dos dinossauros estão prestes a ser reveladas. E quem sabe, talvez você que está assistindo esse canal também possa fazer parte dessa jornada científica no futuro. Nós gostaríamos de agradecer nossos apoiadores. Vocês fazem parte da nossa família e graças a vocês nós podemos manter este projeto de divulgação científica. Para quem ainda não sabe, as atividades de divulgação científica do Colecionadores de Ossos são mantidas graças a uma campanha de financiamento coletivo. Obrigado pelo seu apoio para nos ajudar a manter este sonho de divulgar e produzir ciência de forma livre neste país.